Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Zordã, o vídeo de hoje tá bem top, bem legal, sabe porquê? Hoje é vídeo de lida, tô aqui com meu cavalão Araçá, pau pra toda obra, fiel escudeiro. Estamos aqui no arrendamento, esse é um dos arrendamentos que eu arrendo, essa fazenda aqui é onde eu deixo meu gado de cruzamento industrial e minhas vacas parideiras e hoje a gente vai fechar o gado aí todo, pra gente apartar duas vacas, uma vaca parida e uma vaca, uma novilha que a gente vai entregar pra outro rapaz. É o seguinte, essas duas cabeças que tá aqui não é minha, elas vieram pro meu pasto, era do vizinho, passou pra cá, o vizinho vendeu e aí ele pediu pra eu fechar o gado, entregar a novilha e a vaca pro outro cliente, outro cara que comprou. Então, vim fechar o gado aqui ó, tô ajeitando as porteiras, o gadão tá lá, vocês vão acompanhar esse vídeo aí como a gente vai fazer a salida e aí vocês dão uma olhada no nosso gado de cruzamento industrial e acompanha se é bom ou não. Lembrando que todo mundo começa um dia, quando eu comecei, eu comprei o meu primeiro bezerro no leilão, paguei 300 reais e hoje a gente tá fazendo mais com menos na propriedade, então quero que vocês comecem. Começa porque mexer com o gado é muito bom. Vou amarrar aqui e bora pro gadão aí, porque vai tá bem difícil hoje. Aí galera, fechamos o gadão aí pesado, eu e o meu cavalo Araçá, esse é o nosso gado aí ó, a gente faz o cruzamento industrial, tem alguns pecapão, um pouco ficou pra fora, porque o corral é pequeno, mas a vaga que eu preciso pegar, que é do vizinho tá aqui dentro. E agora a gente vai apartar devagarzinho E aí galera, queria deixar claro pra vocês Com toda a humildade do mundo Sem querer se achar nada Quando eu comecei, fui comprando o primeiro biseu de 300 reais E hoje a gente tem um gado pesado aqui E essa aqui é uma das fazendas arrendadas que eu tenho A gente tem outra fazenda arrendada Que tem também outro gado de cruzamento industrial Então assim, a dica que eu falo Todo mundo começa um dia e com gado você só ganha Você só perde se morrer Se morreu o arreio, o bezerro Mas do resto o gado, ele só aumenta, cresce Só tem que ganhar, entendeu? O gado novo principalmente, ou ele vai crescer ou ele vai parir É isso aí Nós vamos apartar agora aqui devagarzinho Até sair, ó Taliano, essa aqui é o taliano Taliano, ó o taliano vindo lá Taliano, vamos, taliano Taliano, vamos Taliano 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 passou Taliano, essa novia do meu vizinho Já tá aqui há um bom tempo E eu fiquei de fechar pra ele devolver A gente vai fazer isso hoje Sempre trabalhando com honestidade Sem pegar nada de ninguém Taliano, ô Taliano Ô, ô, ô Taliano Taliano Pronto Taliano já tá fechado Pronto Tá vendo? Sabedoria, mexendo com o gado é assim Devagarzinho Já partou, ajeitou Taliano tá no jeito Agora Preciso pegar a vaca do seu mestre Que é do outro vizinho Galera Vizinho bom Você sempre tem que ser uma pessoa boa Ter vizinho bom Porque assim Do mesmo jeito que às vezes dá trabalho pra mim Meu gato também dá trabalho pra eles Mas a gente tem uma boa vizinhança Trabalha certinho Ô, ô, ô Sonércio 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 Eu acho que o vizinho do sonércio passou pra cá Sonércio 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 Peraí Coisa errada aqui Biseu do sonércio Aquele fumaça lá Sonércio Aqui, ó Aqui, ó Biseu do sonércio Ô, sonércio Esse fumacinha aqui, ó Bem bom, hein Vou apertar ele Vem, vizinho Vem, sonércio Vem, sonércio Vem, sonércio Vem, vizinho Vem, vizinho Vem, vem Vamos ver o que eu vou fazer aqui Consegui pegar o biseu do sonércio Já tá aqui dentro Agora falta a vaca do sonércio Sonércio É aquela pretona de chifre Sonércio 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 Vá que o biseu do sonércio Nasceu, bom? Ô, sonércio 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 Sonércio, essa aqui, ó Vai Sonércio Olha os garrotes aqui nas capas Vamos aquela vez Vamos Vamos Sonércio, fácil Faça, sonércio Vai Vamos ouvir Vamos ouvir Vamos ouvir Vamos ouvir Vamos ouvir Vai 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 Sonércio Sonércio Home Ahhhh Tem burro Ahhhh Uh 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 Hum Um Uh 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 Um Uh Uh eu tô né eu vou cortar aqui que é mais fácil agora pronto galera eu consegui apartar a vaca do sol Ners a do italiano e o bezerro do sol Ners essa vaca é a mãe daquele bezerro lá entendeu agora eu vou organizar aqui ó para deixar eles juntos e mandar o caminhão buscar comprou o nosso Ners na seringa o nosso Ners com cuidado devagarzinho o jeito aqui sonar centrar Ansoners, vamos Ansoners Ansoners, entra aí Ansoners Ansoners, vamos Ansoners Bora Ansoners 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 Pronto galera Tá aí ó As três cabeças que não era minha Que eu vou levar embora, aí ó O vizirão do seu Ansoners Ali A vaca do Taliano E a outra vaca do seu Ansoners Galera Então é isso aí, serviço cumprido Agora eu vou soltar meu gado Deixar o gado deles ir embora O vizinho vai mandar o caminhão aqui Dica pra vocês Manter uma boa vizinhança Porque às vezes meus bois de rodeio Dá trabalho lá na cidade Aqui quem dá trabalho É o gado do vizinho Mas como mexer com o gado Sempre As coisas não vão acontecer como você imagina Se você planeja uma coisa Sempre dá errado Pula pra cá Vai embora Passa por outro passo Enfim Então procura manter uma boa harmonia Com o seu vizinho Que aí vocês conseguem Fazer igual eu Conseguem Aumentar a quantidade do gado Se passou pra lá Devolve Honestidade É isso aí que Faz a gente crescer E ter humildade Faz a gente crescer também Beleza galera Então é isso aí Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Já deixa aquele like Se inscreva no canal Ative a notificação Lembrando que todo mundo Começa um dia Quando eu comecei Foi o bezerro de 300 Conta como a gente tá aí Comprar bezerro ruim Eu gosto até hoje De comprar bezerro ruim Que é o capo Depois vendo como o boi E põe no ovilha no lugar Olha que legal Fêmea sempre para É uma dica bem boa também Já deixa aquele like Meta 500 mil A gente compra o caminhão Porque aí eu já ganhava um frete também Fechei o gado Se tivesse o caminhão Levava lá pra ele Ganhava um dinheirinho Falou E é isso aí Valeu Até o próximo vídeo